É, mas se eu achando que é só meu aniversário É, tão bonito aí, minha conforto é, tem 18 anos Mas é, pode ser, ó É, 18 anos, não, é, esse adulto já é com 21 anos, ou, 21 anos, ou 22 anos 23 anos? É, tá certo, é só uma Se você ver a foto, se terminar ver a foto, dá parabéns pro Sérgio, meu irmão Se você ver a foto, dá parabéns pro Sérgio Vai! Parabéns pra você, essa maravilha Meus felicidades, muitos anos de vida O Senhor te abençoe, este guarde do mar Tá certo, é o café, muita salva de palma É, bom dia, meu Sérgio! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! Ó, obrigado por assistirem, enquanto aqui eu vou comer, o bote é só, ele vai comer, eu, mamãe, papai, minha vó, vovó e tia? E tia, tia, tia também Amém! Tia, tia também Tia, tia também Tia, tia também Tia também A CIDADE NO BRASIL